Olha só, uma cena que tem sido comum no centro de Cuiabá. Jovens usando drogas na Praça Alencastro, que fica em frente à Prefeitura. Denúncia que já fizemos aqui no programa e a nossa equipe de reportagem acabou flagrando o consumo em plena luz do dia, sem qualquer constrangimento. Você vai acompanhar agora comigo a imagem na tela aí, ó. Olha a imagem aí na tela. Tá aí, ó. Olha só. Olha só. Olha aí, ó. Usando droga com a maior tranquilidade, né? E tem um aí, esse Camisa Preta, ele vai toda hora, ele vai lá, conversa, volta, né? Olha lá, passou alguma coisa ali. É uma vergonha isso. Se as autoridades ligadas à Segurança Pública estiverem acompanhando, ali na Praça Alencastro, isso é uma vergonha. No centro da cidade, só fica em frente à Prefeitura Municipal, só. E, ó, esses jovens aí, é o que eu falo. Isso aí é o quê? Isso é legal, isso? Hã? É legal? O ambulante vendendo crime. Concordo. Tá certo. É crime. Mas e esse aí? Não tem nada, né? Pode ficar à vontade. É, e pita, maconha, raça e fame. Aquela história, fazer o quê, né? O Estado não faz nada, não toma providência. As leis não punem. Ser usuário não é crime. Crime é quem vende. Nunca vi falar um negócio desse. Tem jovens aí, aparentemente, pela imagem, parecem ser estudantes aí também, de alguma escola, parece que parece, aparentemente, que estavam de uniforme. Não, esses aí. Esse aí, ele chegou e tá lá, ali, pra falar, assim, viu, pô? O que é isso? Parabéns à nossa equipe. Parabéns à nossa equipe.